17 de abril é o dia mundial de conscientização da hemofilia, um distúrbio de coagulação que afeta milhares de pessoas no Brasil e pode ser fatal em casos mais graves. A gente vai entender mais sobre a doença e o dia a dia dessas pessoas, desses pacientes, com a presidente da Associação Brasileira das Pessoas com Hemofilia, Mariana Leme Bataza Freire, já está conosco aqui online. Bom dia, Mariana, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Bom dia, Marina, eu que agradeço pela oportunidade de falar com vocês sobre a hemofilia. Bacana, o Wilker também vai fazer algumas perguntas, eu já começo com a primeira, eu queria que você explicasse para a gente o que é a hemofilia. A hemofilia é uma doença rara, congênita, é uma doença que a pessoa já nasce com ela, ela é hereditária em dois terços dos casos e é uma doença que a pessoa nasce com a falta de um dos fatores de coagulação. Então, a coagulação do sangue, ela não acontece adequadamente. E aí, aquela criança, né, aquela pessoa desde pequena, quando existe um rompimento na veia, que pode ser um sangramento externo, que a gente enxerga, né, um corte, um sangramento de nariz ou um sangramento interno, a coagulação, ela não acontece adequadamente. É como se aquela torneirinha ficasse aberta e continuasse vazando ali. Então, o paciente, ele precisa da infusão do fator de coagulação que ele não produz para ele conseguir fazer a coagulação, aquela casquinha do machucado, né? São pessoas que têm sangramentos muito maiores do que as pessoas que não têm hemofilia. Oi, Mariana, bom dia. Então, só para ficar claro, para a gente entender melhor, né, nós que somos leigos, existe mais de um tipo de hemofilia? Sim, sim. Existe a hemofilia A e a hemofilia B. Na verdade, os sintomas são iguais, né, e o tratamento também, ele é praticamente igual. O que difere é que na hemofilia A, a pessoa, ela produz inadequadamente o fator 8 da coagulação e na hemofilia B é o fator 9 de coagulação. Para a gente fazer a coagulação completa, né, quando existe o rompimento de uma veia, entra em trabalho um processo que se chama cascata de coagulação, que envolve 13 fatores de coagulação e a plaqueta. Então, o defeito no fator 8 configura a hemofilia A e o defeito no fator 9 é a hemofilia B. A hemofilia B, ela é mais rara do que a A, ela acontece em um caso, mais ou menos, para cada 35 mil nascimentos e a A é um caso, mais ou menos, a cada 10 mil nascimentos. Mas os sintomas dos pacientes são muito parecidos. Certo, Mariana. E qual que é o papel da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia? A gente faz um trabalho, tanto no sentido de educação, né, dos pacientes, das famílias e também dos profissionais de saúde, né, de informar sobre os tratamentos disponíveis e quais as formas mais adequadas de fazer esse tratamento, como ele funciona no Brasil, qual é o protocolo brasileiro, né, porque existem tratamentos que são feitos no resto do mundo e o tratamento, como ele é feito no Brasil, né, e então a gente faz esse trabalho que a gente chama de educativo, porque a hemofilia, mesmo sendo uma doença do sangue, ela traz uma consequência ortopédica. Os sangramentos, eles acontecem principalmente dentro das articulações e dos músculos e eles trazem uma degeneração articular que podem levar esse paciente à deficiência física, se ele não for tratado adequadamente. Então é um tratamento que tem muita complexidade, né, tem muitas nuances para que você saiba fazer da maneira correta, porque não é só fazer a profilaxia, né, o tratamento profilático, que são as infusões regulares da forma como o médico prescreve. Então algumas pessoas fazem infusões duas, três, cinco vezes por semana, a média mais ou menos é três vezes por semana, mas toda vez que acontece uma intercorrência, que você tem um sangramento por qualquer motivo, por um trauma ou um sangramento que não seja por um trauma, porque também pode acontecer, a pessoa tem que saber como recorrer, o que que ela tem que fazer nesse momento. Então toda essa informação, ela é muito ampla, né, ela não é uma coisa muito matemática, você tem que estudar um pouquinho para conhecer como saber reagir em cada momento e então a gente faz muito esse trabalho educativo. E a gente faz também um trabalho que é o relacionamento com o governo, porque todo o tratamento da hemofilia no Brasil, ele é feito exclusivamente pelo SUS, é o tratamento de todas as desordens hemorrágicas. O Brasil é um país que, como poucos no mundo, né, dá muita atenção para a questão da segurança do sangue, né, a gente tem uma lei exclusiva para isso, que é a lei do sangue. Então todos os tratamentos relativos às doenças que são tratadas com derivados de sangue são feitos exclusivamente pelo governo. E a gente faz esse relacionamento com o governo porque a gente tem que mostrar para o governo o que que tá indo bem, o que que não tá, como que tá lá na ponta, lá com os pacientes, né, como que isso tá acontecendo. Quando o governo traça uma política de tratamento, ele tem um objetivo X e ele imagina que aquilo está sendo alcançado. Mas na prática as coisas acontecem um pouco diferente da teoria, né. Então a gente que vai levar para o governo, né, as demandas dos pacientes, os problemas, as queixas, as questões todas e tentar negociar com o governo a melhoria desse tratamento, a melhoria na legislação e dos direitos desses pacientes. É, já deu para entender que é um trabalho muito importante, né, especialmente para as pessoas aí que têm esse problema. A gente já mencionou que você é presidente da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia. Você tem uma história com essa doença? Você pode contar para a gente? Sim, eu tenho um filho com hemofilia A grave, agora ele já tá com 19 anos, quando ele chegou em casa, ele já tava diagnosticado, a gente adotou, ele tinha quase 2 anos e a gente achou que seria muito tranquilo o tratamento, porque a gente tinha estudado um pouquinho, mas como todas as outras pessoas, a gente não conhecia muito de hemofilia e não sabia dessa questão dos sangramentos internos. E conforme ele foi crescendo, com 5, 6 anos, ele começou a ter muitas hemorragias no tornozelo. Essas hemorragias articulares, elas são muito dolorosas. O que acontece é que esse sangue dentro da articulação, em primeiro lugar, dói muito, né? A articulação, ela para de se movimentar, porque aquilo incha por dentro. E aí, até que aconteça toda a reabsorção daquele sangue, leva alguns dias, né? Então, o paciente tem que fazer a infusão do fator, tem que ficar de repouso. E, uma vez que aconteceu um sangramento, em uma articulação determinada, a chance de acontecer um novo sangramento aumenta. E se ele teve um segundo, a chance de acontecer um terceiro é maior e maior é uma progressão geométrica. Então, quando uma articulação começa a ter sangramento, a gente tem que ter muito cuidado, porque a probabilidade é que ela vá sangrar mais vezes, né? E isso, com uma criança, é muito complicado, porque as crianças querem brincar. Meu filho sempre foi muito ativo, muito arteiro, sempre gostou muito de esporte, de atividade ao ar livre. E era muito difícil fazer ele parar de brincar. E, inclusive, ele sempre falava que ele não estava com dor, só na hora que ele não aguentava mais que ele aceitava e assumia que ele estava com dor. Então, você fica sempre naquele dilema, né? Até que ponto você está restringindo demais e até que ponto você está permitindo demais. Porque o tratamento, naquela época, era um tratamento sob demanda. Ele só recebia uma medicação depois que havia um sangramento. E o problema disso é que a sequela é inevitável. Se você só trata depois do sangramento, obrigatoriamente, a degeneração articular acontece. E é uma degeneração progressiva. Então, ele começou a ter esses sangramentos contínuos. E eu comecei a ficar muito preocupada, comecei a estudar mais, né? Sobre hemofilia. E aí, comecei a ficar muito descontente porque a gente não tinha o tratamento preventivo que eu já tinha entendido que era a única coisa que ia permitir que ele não se tornasse um deficiente físico, né? E eu via os pacientes adultos no hemocentro e ficava muito, assim, muito mal impressionada porque é muito ruim você ter aquela perspectiva para o seu próprio filho. E então, eu comecei a estudar mais e aí, em busca de outros tratamentos e médicos. E aí, eu conheci a Federação Brasileira de Hemofilia. Comecei a me relacionar e comecei a fazer esse trabalho voluntário há nove anos já. E então, ao longo desses anos todos, né? A gente vai aprendendo, conhecendo, se tem muitas oportunidades, vai para congressos, congressos nacionais, internacionais e conversando com médicos, com pacientes, você vai percebendo que... Bom, de cara, a primeira coisa que eu percebi era que o problema do meu filho era muito pequeno, né? Na verdade, graças a Deus, a gente resolveu, né? Teve uma maneira, ele fez um procedimento que se chama radiosinoviórtese, que é uma infusão de material radioativo dentro da articulação para bloquear esse processo contínuo de sangramento. E assim, foi um bom tempo, né? Ele ficou muitos anos fazendo fisioterapia e tal, mas assim, ele era um menino que mancava e vivia de muleta e vivia com sangramento. E hoje, depois desse tratamento e com o tratamento preventivo, ele tem uma vida praticamente normal, né? Claro, com vários cuidados adicionais. Mas ele pratica esporte, ele até joga futebol, né? E faz o tratamento preventivo, mas assim, ele toca bateria, anda de bicicleta, faz as atividades que ele quer, né? Que ele gosta. Então, ele tem uma vida muito livre, muito autônoma, graças a esse tratamento preventivo, que na verdade foi instaurado no Brasil, foi implantado em 2012, que foi mais ou menos a época que eu comecei a trabalhar com a hemofilia. Ah, que bacana, Mariana! Que bom que ele está bem, né? E que bom que você pode ajudar outras pessoas também, né? A partir desse momento aí da vida de vocês. Eu queria que você falasse pra gente quais são as principais dificuldades e desafios enfrentadas pelos hemofílicos no dia a dia. Bom, existem desafios que diferem muito em relação ao local de domicílio do paciente e também em relação à idade, né? Os pacientes hoje que são adultos, adultos jovens e mais velhos, eles têm muitos problemas articulares por causa dessas sequelas que ficaram do tratamento sob demanda feito antes de 2012. Então, pra esses pacientes, embora hoje eles tenham acesso ao tratamento preventivo, a maior dificuldade deles é em relação ao tratamento ortopédico, porque a gente ainda não conseguiu, né, com o governo, esse tratamento ortopédico em todo o país da forma que esses pacientes precisam, né? É um tratamento muito específico, o profissional precisa ter um conhecimento especializado de hemofilia, não só de uma... porque eles têm o que se chama artropatia hemofílica, né? E não é exatamente uma articulação igual quem tem artrite, por exemplo, reumatoide, é um pouco diferente. Então, o profissional tem que ter conhecimento pra saber qual tratamento vai ser indicado. E é um tratamento muito caro, obviamente, porque quando você submete a cirurgia a um paciente que sangra, né, primeiro, ele fica muito mais tempo hospitalizado, ele precisa de disponibilidade de UTI muito mais que um paciente que é um paciente sem hemofilia, e o próprio custo do fator de coagulação, porque o tratamento é um tratamento de alto custo. Então, assim, tem várias questões ainda que não foram... que o governo ainda não provê esse tratamento da forma que esses pacientes precisam, que é o tratamento ortopédico. Então, hoje, pros adultos, essa é a maior dificuldade, embora já tenha melhorado muito com a profilaxia, a qualidade de vida deles já melhorou, mas ainda não é o ideal e, obviamente, não é boa como a das crianças, né? Porque hoje uma criança que tem 10 anos, 12 anos, ela teve profilaxia desde pequenininha, que é o ideal, né, o adequado. E, pras crianças menores, né, no geral, né, pra todos os outros pacientes, adultos e crianças também, né, a dificuldade é que os tratamentos multiprofissionais, as equipes completas, elas estão normalmente nos hemocentros das capitais dos estados. e elas deveriam estar em todos os centros de tratamento do país, né? Como o Brasil é muito grande, né, a gente tem muitas diferenças regionais, alguns estados têm uma quantidade de centros de tratamentos que é suficiente pra suprir aquela demanda e, assim, os pacientes não precisam viajar longas distâncias pra chegar até o centro de tratamento. Então, essa é uma barreira, a distância. E a outra distância é a equipe multiprofissional, né? Em muitos centros de tratamento, a equipe não é completa. Então, o paciente, mesmo que ele vá até lá, ele não tem um dentista especializado, ele não tem um fisioterapeuta especializado e são profissionais que são importantes no tratamento, né? A equipe completa, ela é muito grande, né? O paciente, a equipe preconizada é o hematologista, o hematopediatra, pras crianças, fisioterapeuta, o dentista, ortopedista, assistente social, enfermeiro, obviamente, psicólogo, farmacêutico, esses. Não, acho que eu não esqueci de nenhum. Então, é uma equipe grande, né? Que, obviamente, tem um custo e que tem que estar capacitada pra essa patologia, né? Não é uma enfermeira somente enfermeira, né? Ela tem que ter conhecimentos próprios da hemofilia, né? O fisioterapeuta, são muitos conhecimentos específicos, os dentistas. Então, os pacientes não têm acesso a esses profissionais quando eles não estão nas capitais. E esse é um problema grande também, porque aí ou eles precisam se deslocar a distâncias muito grandes que inviabilizam o tratamento, ou eles não têm esse acesso. Então, esse ainda é uma barreira também complexa de se resolver, que, claro, também é diferente de estado pra estado. Entendi. Então, de certa forma, ainda faltam políticas públicas aí pra ajudar no tratamento dessas pessoas. Enquanto você falava, a gente foi vendo algumas imagens aí. Vocês desenvolveram um jogo. Queria que você explicasse pra gente um pouco sobre essa novidade. Conta aí. Então, a gente sempre foi muito focado nessa questão de ensinar os pacientes e os familiares a fazer o tratamento. E o tratamento da hemofilia, ele não é necessariamente um tratamento agradável, porque as infusões, elas são sempre endovenosas. E você ficar fazendo uma injeção na veia de uma criança pequena, duas, três vezes por semana, realmente é bem desagradável. Tanto pra criança, quanto pros pais. É muito ruim você, como mãe, ver seu filho pequenininho, de dois anos, você ficar furando aquela criança sem ele ter nada, sem ele estar chorando de dor. E aí você pensa, poxa, mas ele chora tanto. Tem criança que tem muita, tem um acesso venoso muito difícil, né? Então, é complicado. Você precisa de algumas tentativas, duas, três, cinco. Algumas crianças têm histórico super difícil, que precisam de sete, oito tentativas a cada vez. Então, assim, aí você tem que ir atrás de uma enfermeira, né? Que tenha muito conhecimento. Sempre tem que ser a mesma pessoa. E você tem que desenvolver uma forma de fazer aquilo sem aquilo ser um peso. Porque é um tratamento pra vida toda. Hemofilia ainda não tem cura, né? E imagina você criar esse trauma na vida de uma criança quando ela tem um, dois anos. É horrível. E isso não é um trauma só pra criança, é pra família inteira, né? E esse jogo, ele foi baseado, na verdade, num desenho que foi feito pelo Théo, que é o filho da Indianara, que é a vice-presidente da Abra Pen. O Théo tem uma história bem linda e bem difícil. Ele era essa criança que tinha uma dificuldade muito grande de acesso venoso e começou a fazer o tratamento. Não conseguiam nunca, assim, eram 10, 11 tentativas. E aí foi colocado um PIC, né? Que é um catéter, não o de acesso central, mas um catéter externo. E ele teve uma intercorrência gravíssima porque foi colocado na jugular e deu um problema porque extravasou sangue. Ele quase morreu. Ficou muito tempo na UTI, muito tempo internado. E aí, depois disso, ele desenvolveu o inibidor, que é uma complicação grave da hemofilia e que exige um tratamento muito mais intenso. E aí, então, pra fazer esse tratamento aí as coisas complicaram muito mais porque aí ele precisava fazer a infusão cinco dias por semana ao invés de fazer duas ou três. E aí eles mudaram de cidade, a família inteira mudou, de cidade, de emprego, de casa, de tudo, pra fazer o tratamento, né? Em outro centro de tratamento. Ele ficou com pânico nessa época, porque já não podia mais ver agulha, nem médico, nem ninguém em vestido de branco. E foi muito difícil, mas aos poucos, né? Em apenas um ano, foi muito rápido, porque esse é um tratamento que pode durar até 33 meses. Em um ano, ele conseguiu o sucesso do tratamento do inibidor. Ele negativou o inibidor e ele perdeu esse pânico, porque lá os profissionais conseguiam o acesso dele, da veia dele, conseguiam acalmar ele e tal. E a mãe dele, né? A Indianara, a mãe e o pai sempre contavam muitas histórias e faziam muitas fantasias e comprava livrinho e tal. E ele foi criado nesse ambiente de muita fantasia. E ele começou a contar essas histórias. Ele contava do inibidor, do fator, o superfator que matou o vilão inibidor. E aí, um dia, ele desenhou um jogo e falou, mãe, esse é o jogo da hemofilia. E era um jogo que ele falava, né, a criança, você caiu, machucou o joelho, tem que tomar fator. Muito bem, você conseguiu fazer o seu fator. Não sei o quê. E no final, ele fala, parabéns, você chegou, você é um vencedor. E aí, quando ela mostrou aquilo pra gente, faz dois anos, né, ele tinha sete anos, aquilo era muito incrível, porque a gente falou, realmente, ele entendeu pra que serve o tratamento, né? Ele superou aquele medo, ele superou aquele trauma. E aí, a gente resolveu que a gente tinha que fazer um jogo, porque as crianças tinham que entender emocionalmente o tratamento, né? Elas tinham que superar a dor e ressignificar o tratamento. Então, a gente estudou muito, né, a gente criou esse jogo, a gente colocou essa criança no espaço, ele é um astronauta que vai pra Lua e a gente faz toda essa correlação, né, dele, de uma viagem espacial e o tratamento. A gente colocou cartinhas com personagens da família pra integrar a família dentro do jogo, porque a gente acha, porque o papel da família é muito importante, a forma como a família aceita a hemofilia e o tratamento também é determinante, né, na maneira como aquela criança consegue aceitar e assimilar aquele tratamento. Então, a gente pôs as cartinhas da família e as cartinhas quiz que tem as perguntas e as respostas sobre a hemofilia. E a gente fez o lançamento desse jogo no dia 3 agora, de abril, e nós estamos enviando os jogos pro Brasil inteiro, pros centros de tratamento, pra todas as crianças com hemofilia de 5 a 10 anos. Ai, que legal, Mariana. Olha, parabéns, viu, vocês aí por esse trabalho, né, pela iniciativa, por essa ideia, né, que veio de um garotinho, bacana demais. para a gente finalizar, queria que você falasse aí do final de semana, né, o que tem programado para esse dia 17 aí, o que vocês se prepararam para esse fim de semana? A gente vai fazer um evento virtual no dia 17, às 18 horas, com 3 médicos, né, a gente vai falar sobre os inibidores, é um tema bem amplo, o inibidor, ele é uma complicação da hemofilia, nem todos os pacientes têm, mas os que não têm também se interessam muito por esse assunto, porque, né, existe uma forma, né, de tentar prevenir, né, de tentar evitar, de cuidar para que isso não aconteça. Então, a gente vai falar sobre esse tema, são três especialistas na hemofilia, um da Unicamp, o doutor Samuel da Unicamp, a doutora Silvia da UFRJ e o doutor Ricardo da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, e a gente vai fazer um espaço também, metade do evento, vai ser um espaço só para responder as dúvidas dos pacientes, que eles vão mandar as perguntas, né, através do chat. A gente já fez essa experiência outras vezes e funcionou super bem, os pacientes são muito engajados, eles gostam muito de perguntar, de comentar, então a gente quer dar essa oportunidade para que eles perguntem, né, para os médicos responderem. Legal demais. Mariana, olha, quero te agradecer muito, parabenizar mais uma vez pelo trabalho, viu? E obrigada por ter participado aqui com a gente hoje, explicar um pouquinho aí da realidade das pessoas aí que enfrentam, né, essa barra aqui aí, mas como o seu filho venceu, né, está aí bem, muitas pessoas, é o que a gente deseja para todas elas. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, a gente tem mais informações no nosso site, que é abraten.org.br e também queria só informar que a gente está iluminando os monumentos de vermelho essa semana e o Congresso Nacional também está iluminado em alusão ao Dia Mundial da Hemofilia. Maravilha, obrigada, um grande abraço para você, viu? Fica com Deus. Fica com você também. Amém, amém, obrigada.